E aí galera! Nesse vídeo vou falar sobre o Tupan Dactylus Imperiator. Tupan Dactylus Imperiator é um dos mais impressionantes pterossauros já descobertos. O nome do gênero vem de Tupan, o deus do trovão na cultura Tupim, e Dactylus que em grego significa dígito, uma referência ao quarto dedo alongado que sustentava a asa do animal. A característica principal deste pterossauro é a enorme crista que ostentava na cabeça. Além de seu tamanho, a crista de Tupan Dactylus difere muito de outros pterossauros por ser formada por duas extensões ósseas, uma na frente do crânio, bem fina e alta, e outra dirigida para a parte posterior. Esta estrutura em L sustentava uma grande superfície de tecido mole, como se fosse uma vela de barco. A função da crista em Tupan Dactylus Imperiator ainda é objeto de muita discussão entre os cientistas. Apesar de alta, esta estrutura era muito fina o que impossibilitava ser usada como algum mecanismo de defesa. A maioria dos pesquisadores acredita que a crista deste pterossauro deveria se destinar para distinguir esta espécie das demais, como ocorre em alguns lagartos e aves nos dias de hoje. Devido ao seu tamanho, acredita-se que esta enorme estrutura na cabeça do animal também teria um efeito aerodinâmico, influenciando a maneira de voar desse pterossauro. Estudos enfocando esta questão estão sendo desenvolvidos. Com uma abertura alar, medida de um ponto a outro da asa, variando em torno dos 2,5 metros, Tupan Dactylus Imperiator vivia nas proximidades de lagos de água doce que existiam na região da Chapada do Araripe, há 115 milhões de anos. Os paleontólogos supõem que este réptil voador se alimentava de frutificações e talvez também de pequenos peixes que existiam nessa região. Então galera, esse foi o vídeo, se tiverem alguma sugestão para um futuro vídeo deixe nos comentários, até a próxima.